A Polícia Rodoviária Federal solicita a todos os condutores que redobrem a atenção nesse período de chuvas em todo o estado do Maranhão. Como dica, a APRF orienta que ao trafegar em um trecho com chuva, primeiramente, reduza a velocidade do veículo. Mantenha a distância do veículo à sua frente e mantenha os faróis ligados. Acione o liquidador de para-brisa e evite fazer ultrapassagens. Caso a chuva fique muito intensa, pare o veículo no local seguro. E caso necessite de algum auxílio, e 191, que a APRF irá prestar todo o apoio necessário.